Olá irmão e irmã, a paz esteja com você. Hoje, 3 de dezembro, primeiro sábado do mês, dia de honrarmos o coração imaculado da Virgem Maria. Hoje a igreja celebra uma memória muito especial, dia do grande missionário jesuíta, São Francisco Xavier. Queremos pedir a sua intercessão, para que nos ajude a vivermos a palavra de Deus e a sermos missionários da palavra do Senhor. Vamos meditar então essa palavra? Se encontra hoje o Evangelho em Mateus, capítulo 9, versículos do 35, depois começa o capítulo 10, do versículo primeiro, depois o 6 e o 8. É um pouquinho longo, mas acompanhem conosco. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os doze discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Providencialmente, no dia do grande missionário São Francisco Xavier, o Evangelho de hoje fala da necessidade de termos homens e mulheres dispostos a levarem a palavra do Senhor. Aos corações que desejam, que às vezes inconscientemente sonham em ter uma palavra que dê sentido, que levante o ânimo, que dê sentido aos seus próprios dias. E para isso nós precisamos de pessoas disponíveis. Como o Senhor Jesus disse no Evangelho de hoje, existem muitos que são como ovelhas sem pastor, sem sentido, sem direção. Nós precisamos ter direção para a nossa vida e para isso nós precisamos ter pessoas disponíveis. Pedir ao Senhor que mande operários à Messe. A primeira coisa do Evangelho é pedir, pedir a Deus. E nós queremos nesse dia pedir, Senhor, mande operários para a sua Messe. Mande jovens, homens, mulheres, de todos os lugares, estejam disponíveis à missão evangelizadora da igreja. Nós queremos também nos colocar à disposição. Dizer, Senhor, não escolha somente os outros, mas me escolha. Eu estou aqui. Use a minha vida, use os meus dons, use o meu tempo para que muitas pessoas encontrem o Evangelho, sejam evangelizadas, encontrem sentido, encontrem gosto nas próprias vidas. Muitos são aqueles que necessitam. Às vezes, não tão longe como São Francisco Xavier foi evangelizar na Ásia, às vezes, aqui perto, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida, existem muitas pessoas que desejam conhecer Jesus. Jesus de verdade, não o Jesus que aparece por aí, esse Jesus que não é o Jesus do Evangelho. As pessoas desejam um conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo, que cuida da nossa vida, que toca o nosso coração, renova as nossas forças e nos faz caminhar com muito mais fidelidade, com mais decisão, com mais gosto. Nós queremos nesse dia, dedicado a São Francisco Xavier, suplicar ao Deus bondoso, envie missionários, missionários aqui na cidade do Rio de Janeiro, missionários no Brasil, missionários do mundo inteiro, que sejam capazes de anunciar o Evangelho que cura, salva e liberta os corações oprimidos. A bênção do Deus Todo-Poderoso desce sobre você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.